Vem, 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 vem... Aaaaaaah Assim! Toma 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 Espera aí pra parar Vou lutar dos rãs! Pô, tô lendo, com roupa da turba Tenho tão roupa de quebrada, por isso eu venho para te matar Como já disse, murica sujão, até o brechó quebrasseia Faço o meu freestyle, sabe que agora você tá de luto Já que é tipo murica, quase, mas eu sou puro sujo Esse cara aqui não entendeu, sabe que você não prevaleceu A minha rima é tipo um brechó, quando eu pretendo você desapareceu Se não tem cura, fazenda meu filho É o momento que você eleva o QI E não pode ir pra, fazenda minha rima, lançou-se de roupa Pra você ter isso, não pode comprar Próxima vez foi passar a vez pra quem quer rima ser e fazer de verdade Porque enquanto eu tô achando que essa sozinha é só pra cidade Ele quer ganhar roupa do QI, você já sabe que você tem pra Ganhar a roupa e o seu patroce do que faz é de melhoria pro papela Entendeu? Eu tô polo, eu tô com a cara de bosta Você tenta comigo e você sabe que essa é a coisa com a bosta Se a próxima vez não sabe o que você faz é saber que a questão Pega o celular e prepara 500 álbuns com a rima do murica sujão Aí fica difícil, quer falar de ser almas, marca de roupa Mas eu acho que você não é tome, pode ir lá em mim aqui, é o que você toma Você sabe bem que eu tô fazendo, essa rima agora tá afim É o murica e você solta a bica porque eu te mato de já que tá disso Tá boa, tá boa, tá boa Vamos que vamos Barulho, pão, sai com vontade, barulho pro meu mano Adeus Próximo respeito Perfeitamente, mãe Barulho, quem gostou das imagens de Jorji Jorji 1x0, mas sem maldade Quem terminou? Então comecem vocês, pelo exemplo, de levantar a mão pra cima Porque se vocês estão sem bairro, os MC vai estar também Aí vai ficar como? Parecendo aquele alface com a troneta da tarde em cima da barraca sem cobertura nenhuma Musho DJ Sem querer dar seu irmão, mas solta o plano Em mim Em mim Pela resposta do menor, hein? Pela resposta do menor, hein? Quem nasceu, deter, quem nação, mais será? Vá matar ou vai morrer? Vá morrer ou vai matar? É o dono? Não, não, não 분carás, lugarás, lugarás Vai chocar! Ou, 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 já Vai tomar, huuu! Viva! 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 Viva!